Fala galera! Certamente cada um de nós tem uma história de sorte incrível, mas algumas pessoas levaram sua sorte ao nível realmente novo. Elas conseguem passar alguns milímetros da borda de concreto da piscina, acertar uma tacada com uma garrafa de coca-cola e pegar uma bola de beisebol com um copo de cerveja. Assista ao vídeo até o fim e talvez você se contagie com um pouco de sorte. Essa cambalhota, claro, é linda, mas a maneira como esse cara sai dessa cambalhota errada é ainda melhor. Se ele tivesse ido para o desfiladeiro, as acrobacias dificilmente ajudariam. Você se lembra daquele desafio em que as pessoas tentam jogar uma garrafa de água para que ela fique de pé, como se nada tivesse acontecido? Esse cara parece ter inventado uma trend ainda mais difícil e foi completamente por acidente. Certa vez, esta garota fez uma viagem de carro muito estressante. O que aconteceu foi que pelo caminho, ela percebeu que tinha perdido seu telefone e não conseguia descobrir onde poderia tê-lo deixado. Dez milhas depois ela viu isso e se fosse o lendário Nokia, não ia ter nenhum risco nele. Derrubar a cerveja de um torcedor de beisebol durante uma partida não é a melhor ideia, mas quando uma bebida é derramada ao ser acertada pela bola do jogador favorito da pessoa, isso já é uma história completamente diferente. Além disso, esse cara provavelmente conseguirá comprar uma dúzia de caixas de sua cerveja preferida se vender esse troféu para algum fã colecionador. Já no início deste vídeo, parece que essa garota está simplesmente condenada. Você consegue sentir ansiedade? Mas não. Naquele dia, a sorte estava claramente do lado dela. O mais curioso é que essa péssima atleta provavelmente nem percebeu nada. E aí ela assistiu ao vídeo e... É provável que ela tenha ido anotar seu segundo aniversário no calendário. Oh-oh! Parece que vai dar ruim. Com esses caras... Como esses caras não têm medo de fazer acrobacias tão malucas, tão próximas um do outro? Oh-oh! Bem, eles parecem saber o que estão fazendo. No Brasil, temos a nossa arte marcial, a capoeira. Esta luta é bem parecida a essa do vídeo e é considerada um combate sem contato. Mesmo assim, é assustador pensar quantas concussões esses atletas sofrem antes de conseguirem se esquivar da perna do oponente. Hoje em dia, surpreender alguém no TikTok com uma simples jogada de basquete é completamente impossível. Outra coisa é sacudir uma garrafa de Coca-Cola e... Olha, nós adoraríamos assistir a uma partida desse jogo alternativo com garrafas de refrigerante. Cara, se você acha que lançar aviões de papel é brincadeira para crianças, então você ainda não viu este vídeo. Pelo visto, com essas coisas dá para fazer um veículo não tripulado, o qual também pousará sozinho em uma caçamba de reciclagem. Esse cara tem uma reação tão rápida que na primeira vez que você assiste a esse vídeo é até difícil de entender o que está acontecendo nele. Vamos ver de novo. O amigo dele jogou alguma coisa na direção do caixa. O cara se mexeu na mesma hora e não deixou a coisa cair no chão graças aos seus pés. Isso só pode ser um jogador de futebol profissional. Onde mais ele teria desenvolvido a habilidade de fazer essas fintas? Tudo o que acontece nestas imagens é um acidente único, do tipo 1 em 1 milhão. Ou essa garota é apenas uma gênia não reconhecida. Primeiro ela faz uma reflexão, segurando a bola na nuca. Já é muito difícil, né? Mas fica ainda mais difícil. Você precisa ver. Sim, estamos dispostos a dar tudo para que esses lances virem uma tradição no basquete profissional. Por que esse cara decidiu mergulhar em uma posição tão estranha? Espere até o final do vídeo e você entenderá. Este aqui é o Aquaman em pessoa. Você entendeu? Oh, você também tem um! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Afinal, só um super-herói conseguiria não assustar o peixe com o seu pulo barulhento, como também enfiá-lo profissionalmente em um tridente ao mesmo tempo. Aquele momento em que seu melhor amigo adora brincar com você, mas você é protegida pelo melhor anjo da guarda do universo. Um anjo para quem até mesmo as leis da física não são nada. Isso mesmo, moça! Dá nele! Um truque para ciclistas. Se você tem medo de um acidente ao atravessar uma estrada, basta atravessá-la com um salto espetacular. Tá bom, não estamos falando sério. Os caras desse vídeo simplesmente ganharam uma dose sobre-humana de sorte ao nascer. Acredite, você com certeza não vai adivinhar o que vai acontecer. Não só a câmera do carro conseguiu capturar um momento tão raro, como o motorista desatento, que por algum motivo não é particularmente fã do freio de mão, acabou não sendo tão desatento assim. Essa cena até lembra um pouco aquela do Crepúsculo, com o Edward Cullen e a caminhonete. Piscina, chão de concreto, um cara maluco que obviamente está tramando alguma coisa. Parece que sabemos aonde isso tudo vai dar. Mas não, este cara conseguiu sair da água são e salvo. Todos eles receberam certificados vitalícios de sorte, por acaso? Parece que recebem mesmo. Este aqui até parece ter encostado levemente o queixo na borda. Provavelmente são nesses momentos que nosso cérebro passa para nós, diante de nossos olhos, um curta-metragem sobre tudo o que já tivemos e que não demos valor. Não, isso não é uma garrafa de refrigerante, e sim algum tipo de míssil balístico. Ela também é participante do desafio de virar de garrafa mais épico da história da internet. Honestamente, isso é bom demais para ser verdade. O internauta escreveu algo certo nos comentários. Esta garrafa foi claramente paga para participar das filmagens. Conselhos para o futuro. Se vir que algo está preso na máquina de guloseimas, não faça perguntas desnecessárias e compre o produto na fileira acima. Funciona sempre. E isso é que é uma pesca realmente boa. O homem pegou um lúcio e mal teve tempo de tirar o peixe da água, e outro, muito maior, já se agarrou a ele. Ainda bem que a linha resistiu a este troféu. Se bem que esse pescador é ótimo. Trouxe até uma rede, que é o certo. Não, já vemos duas gemas em um ovo, mas uma banana dupla? Isso é uma novidade. Isto é provavelmente uma edição limitada para quem curte lanches saudáveis. Está com preguiça de se levantar e conectar o telefone ao carregador? Essa garota tem um truque criativo para essa situação. Mas serão tantas tentativas que será mais rápido se levantar, no fim das contas. Nós já estamos esperando por um blockbuster de super-heróis baseado neste vídeo. Será sobre um monstro que pode encarnar em vários objetos como um guarda-chuva comum e um apanhador destemido que está pronto para qualquer coisa com suas próprias mãos. Marvel, não precisa agradecer. Você provavelmente já viu mestres japoneses de karatê quebrando objetos duros com o movimento certeiro da mão. Esse cara claramente também é faixa preta. Afinal, arrancar um bloco da torre do Jenga e não destruí-la é ainda mais difícil do que quebrar um tijolo com a lateral da mão. Qualquer pessoa que já tenha jogado este jogo certamente concordará. Você já ouviu a história de uma maçã na cabeça e um atirador experiente que a acerta no primeiro tiro? Temos algo melhor para você. Esperamos que o sujeito... ...pelo menos tenha ficado com esta nota como compensação pelo nervoso. Façamos uma aposta. Quantas tomadas essa garota precisou para fazer um vídeo em que... Ela corta uma gotinha d'água com uma carta de baralha. Espera aí. Talvez essa seja apenas a Sailor Jupiter da famosa série de TV? Se você está tendo problemas para executar uma manobra legal no skate, não se desespere. Você sempre pode inventar uma nova. Assim como este cara que conseguiu se transformar em um perdedor no segundo Tony Hawk em um segundo. Qual nome combinaria com essa manobra? Algo como flip de bunda? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto